Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de loja, faltando pouco minuto para a loja atualizar. Já metralho o like, se esse vídeo bater 200 likes, vai ter sorteio no próximo vídeo, no caso, né? E eu vou estar passando a palavra-chave no final desse vídeo, tranquilo, rapaziada? É bem provável que tenha as skins do Halloween hoje, vamos ver aqui no topo. Isso mesmo, já vê o Midas da Sombra aqui, muito da hora essa skin, rapaziada. Ele tem o toque de ouro aí, no caso, o toque sombrio, né? Pode-se dizer. Aqui nós temos essa mochila da abóbora, que só vem geralmente no Halloween. Ele tem alguns estilos aí, como vocês podem ver, muda o rosto. Tem o Eclipse da Lua de Sangue, por 400 V-Bucks, também tem uns estilos aí, da hora. O Fofo, voltando para a loja, por 1.200. Fofinho de pelúcia, é a mochila dele aí, por 400. Fofuro Royale, picareta, 800 V-Bucks, é isso aí. Continuidade, nós temos aqui, pacotão, volume máximo, com acorde forte e o Rebelde, com asa delta e duas picareta aí. Tem essa daqui, parece... Ah, no caso, essa não é picareta não, mochila. E vem o Gesta aí, por 2.700, esse pacotão. A skin separada aí, por 2.000 V-Bucks, 1.200, essa daqui. Machado, 800 V-Bucks, e asa delta, 800 V-Bucks, alto som também, por 800 V-Bucks, de área que nós temos, Audácia, por 1.200, nós temos, artilheira bruta, 800 V-Bucks, Valinha Estelar, voltando para a loja, nós temos aqui, a Real Valinha Estelar e a Valinha Estelar da Deep Web aqui. É muito parecida as duas, né, rapaziada? Mas essa daqui é a original aí, extremamente tryhard. Saborei a Vitória por 500, Fully por aí, por 400, Footsec, 200 V-Bucks. E é isso aí, rapaziada, continua aí as skins do Embananado, do Embananoso, né, ele tem esse tema mais Halloween. Todas essas daqui que tá na loja tem um tema Halloween, por isso que vai continuar mais uns dias. Como eu falei, a série Icones dura geralmente uns três dias aí, então continua na loja. Loja gigantesca, temos aqui esse pacotão aqui, Creepy Creasers Pack, 2.800 com três skins. Voltando para a loja aí, são essa skin aqui também, parece a Aracne, né? Ela tem aqui os olhos da Aracne. E essa daqui, a bandoleira, é, ela é a Aracne Alta Costura. E essa daqui é o Crepúsculo. Muito da hora esse pacotão, mas eu quero saber a nota de 0 a 10. E, rapaziada, a palavra-chave aí não pode ser outra, a não ser o Midas. Comenta Midas aí, que é uma das skins mais top que viu para a loja de hoje. Já deixa o seu comentário aí, a opinião de vocês. E não esquece de atualizar a tag Paísca, beleza? Muito obrigado a cada um de vocês. Falou, valeu e fui!